Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 2 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3, depois de 11 a 32. Estava morto e tornou-o a viver. A liturgia da quaresma nos conduz pela mão e nos coloca diante dos olhos os grandes mistérios do amor. Hoje meditamos a famosa parábola do Filho Pródigo, que mudou a vida de tantos de nós. Não precisa de muita explicação. É só abrir o coração ao infinito amor que o nosso Pai querido tem por nós e pronunciar com firmeza o nosso levantar-me-ei. Vou sair desse chiqueiro de porcos, onde me enfiei pela minha loucura, e vou retornar à casa do Pai. A alegria do nosso Pai será imensa e a nossa também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao Pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o Pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar de porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse, Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho e coloquei o anel no seu dedo e sandálios nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começara a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedecia qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo. É tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos. Porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje vamos olhar a câmera lenta esta parábola do ponto de vista de Deus Pai, mais do que do Filho Pródigo, como normalmente fazemos. Eis as palavras que expressam o coração do Pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel em seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei também um novilho bem gordo, matai-o, para comermos e festejá-los. Pois esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi achado. Vá, depressa! E começaram a festa. Este velho pai fica sempre olhando e esperando que o filho volte. O avista, suas entranhas fremem de compaixão, corre ao encontro dele, joga seus braços ao pescoço do filho e o cobre de beijos. E monta a maior festa que se possa pensar. O verbo usado aqui é fortíssimo. Suas entranhas fremem de compaixão, tremem de compaixão. A comoção é profundíssima. Sem dúvida, é mais comovido o pai do que o filho. Quando finalmente chega diante desse filho, que não tem nem a coragem de olhar para ele, o pai joga seus braços ao pescoço dele e se abandona em um terno e forte abraço com beijos carinhosos. Jesus, criando esta parábola, pensava seguramente no oráculo de Oseias. Eram duas cidades que eram consideradas como Sodoma e Gomorra, punidas e destruídas por Deus. Meu coração se contorce dentro de mim e minhas entranhas se comovem de compaixão. Alguns estudiosos observam uma coisa bem interessante neste versículo. O verbo usado para dizer que o coração se contorce de compaixão pode ser traduzido também com destroçar e despedaçar. E o mesmo verbo que é usado na Bíblia para dizer que Deus devasta, despedaça, destroça, destrói a cidade de Sodoma e Gomorra, de Adamã e de Sebuim, pela maldade que está neles. Isso significa que Efraim, Israel, cada um de nós, mas seríamos ser despedaçados e destroçados, contorcidos, aniquilados, como Sodoma e Gomorra. Mas Deus faz cair sobre si mesmo este castigo. Deus destroça e despedaça o seu coração para não despedaçar Efraim, seu filho querido, para não nos despedaçar. É o começo da revelação do amor que se manifestará plenamente na cruz de Jesus. Não podemos ampliar muito esse tema, mas podemos guardar no coração que essa comoção custa para Deus, custa a morte do seu filho unigênito na cruz. Não foi a baixo custo que Deus nos perdoou e nos redimiu? É a atitude do rei Davi quando soube da morte do seu filho Absalão. Assim grita, chorando de soluços. Meu filho, meu filho, Absalão, por que Deus não tirou a minha vida em vez da sua? Esse é o coração de Deus que quer morrer no lugar do filho que tenta matá-lo. Precisa também notar que esta parábola é pronunciada para justificar o comportamento de Jesus, que acolheu os pecadores, comia e bebia com eles. Isto é, procurava mergulhar-se neste mundo de pecado para reconduzir estas ovelhas desgarradas para Deus. Os fariseus, como sempre, não podiam aceitar que um grande profeta se contaminasse com os miseráveis pecadores, os impuros, os condenados. Jesus mostra como a sua atitude não vem dele, mas do Pai. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ele diz, o que está acontecendo? Posso ajudá-los? Estávamos passando e ouvimos vozes e eu achei que parecia... certamente que não. E ainda assim é você. Não querem entrar? Nunca entraríamos. Eu nunca seria pego em uma... Em uma o quê? Na casa de um coletor de impostos? Só isso. Mas, você sabe o que ela e ele? Ele só... Parece que está com problemas para encontrar as palavras, fariseu. Por que seu mestre come com coletores de impostos e pecadores? Não são os saudáveis que precisam de médico, mas os doentes. Eu devo dizer que estou chocado. Ela é do Distrito Vermelho. Muito do que é feito lá não pode nem ser dito pela minha língua ou cruzar os meus lábios de tão profano. A mera menção disso me contaminaria. Tal que parece é um problema pessoal. Mas ele e os outros com quem ele trabalha, eles traem o nosso povo por dinheiro e nem se arrependem por causa disso. Se está ofendido, vá embora. Deixe que ele fale, André. Eles nunca ofereceram sacrifícios por culpa no templo. O quê? O sacerdote mantém registros. Verificamos. Coletores de impostos não são bem-vindos no templo. Você gostaria deles se fizessem os sacrifícios adequados? Isso não diz respeito a mim, mas sim ao que Deus quer. Está se esquecendo do pergaminho de Oséias. Vá e aprenda o que isso significa. Pois desejo misericórdia mais do que sacrifício. Tem homens justos à sua procura e eles estão pesando cada palavra que você diz. Isso é uma mesa? Por favor, diga-lhes o seguinte, Yussef. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Foi o pai que ensinou a Jesus e infundiu em Jesus este espírito de misericórdia. Tente agora se identificar com o pai. Como ele via esses dois filhos? O mais novo, sem dúvida, lhe dava trabalho para chegar a pedir sem receio algum a sua parte de herança. Você já viu um filho exigir a sua parte de herança antes que os pais morram? Esse pedido frio significava para mim você já morreu, eu vou viver a minha vida, você não é mais meu pai, você não é mais nada para mim. É muito duro para um pai ouvir isso, sentir que o seu imenso amor é rejeitado brutalmente e correspondido com um desejo de morte. Em segundo lugar, precisa-se perguntar, era obrigação do pai dar esta parte de herança ao filho menor? No costume do povo judeu, a herança devia ficar somente com o filho maior para assegurar a unidade da posse. Portanto, o pai podia simplesmente negar o pedido ao filho menor. De repente, podia até expulsá-lo, expulsar este filho de casa sem um centavo, pois ele foi tão ignorante e tão atrevido que desejou a morte do pai. A herança só chega na mão do filho na morte do pai. Mas este pai que representa Deus pai faz diferente. Ele divide seus bens e dá também ao filho menor o que ele pede. Mesmo que já imaginasse como teria sido gasto o dinheiro, fruto do seu suor, do seu trabalho a vida inteira. Este é o mistério. esse filho menor não imediatamente, mas depois de alguns dias, parte. Agora, tente mergulhar no coração desse pai. Quais são os seus sentimentos nesses últimos dias em que o filho ainda está em casa? O que o leva a dividir seus bens entre os dois filhos, mesmo sabendo que esse mais novo teria esbanjado e queimado em pouquíssimo tempo todo o fruto do seu suor de anos? Porque o pai deu os bens. O que esse pai sente para com esse filho rebelde e revoltado? não. Tente agora se colocar mais profundamente ainda no coração deste pai, pensando nestes longos anos, intermináveis meses ou anos da ausência do filho, sem a mínima notícia dele. Quais são os seus sentimentos? Acaso não teria motivo para ficar magoado, para pensar e dizer Você não é mais meu filho. De hoje em diante, eu não sou mais o teu pai. O que se encontra no coração deste pai? A justiça justiceira ou a compaixão que se esquece do mal recebido e se preocupa com o machucado do filho ingrato? Ou de bem, este pai está mais concentrado na sua dor ou na dor do filho perdido? Quando o filho decidiu voltar, este pai já o avistou de longe. Isto significa que o pai nunca cansou de esperar, nunca deixou de perscrutar o horizonte. Este pai nunca fechou as portas ao filho. Este pai guardou o anel de ouro do filho. Este pai guardou a veste pronta para o filho. Este pai preparou o animal cevado para a festa deste filho. O que você acha desta atitude do pai? Você acha que é justa ou que ele devia ser mais duro e severo? O que você acha que é o pai? E o que acontece com o filho? Ele cai no mundo. Os primeiros dias são um delírio de liberdade nos prazeres. Bebida, farra, amizades loucas. Mas, de repente, o dinheiro, que era do pai, termina. E chega o que este jovem desprecavido não havia previsto. Uma carestia, uma grande fome que começa a assolar a região. E ele, sem dinheiro, sem comida, sem amigos, sem mulheres, vai parar no chiqueiro dos porcos. Acaba até sentindo inveja dos porcos. O que é este chiqueiro? O que é esta ressaca, não só de álcool, mas também de todos os prazeres? O que significa acordar de manhã com a cara no próprio vômito, todo defecado, urinado, faminto, com frio, sem saber para onde ir e o que fazer? O que significa revirar lixo, sem mais dignidade? Cada um pode pensar um pouco em qual foi o seu chiqueiro quando se afastou de Deus. De repente, este filho decide voltar, mas seu raciocínio fica ainda bem limitado. Ele saiu da rua, mas a rua não saiu dele. Ele saiu da terra de escravidão, mas a escravidão o acompanha. Saiu do chiqueiro dos porcos, mas o chiqueiro não saiu dele. Ele quer só comer, tomar um banho, descansar. O motivo da volta não é a saudade do pai e o arrependimento, mas a fome. Sentiu fome e pensou, quantos empregados na casa do meu pai tem pão à vontade e eu aqui morrendo de fome? A atitude do pai, sem dúvida, o surpreende. Ele que tinha se preparado um discurso bonito, mal consegue pronunciar as primeiras frases. A verdadeira ressurreição do filho acontece pela acolhida do pai, pelos fortes abraços do pai, pelos carinhosos beijos do pai, pelo amor que lhe redoa a vida. Sozinho, este filho mal teria conseguido comer um pedaço de pão, mas o amor do pai derrete o coração do filho e volta ao relacionamento. Depois, mais uma vez, o pai dá uma veste, a melhor veste, como tinha acontecido a Adão e Eva depois do pecado. Coloca um anel no dedo, o anel da nova aliança, e inicia o banquete do paraíso. Agora, tente imaginar por um minuto o que sentiu o filho quando o pai começou a beijá-lo, quando percebeu o respiro ofegante do velho pai, quando sentiu os seus braços abraçando-o. Tente se colocar no coração do filho pródigo nesse exato momento. Tente se colocar no coração do filho. Toda vez que nos aproximamos do sacramento da confissão, o nosso Pai do Céu vê e corre ao nosso encontro. Este sacramento nos faz sentir os beijos de Deus, o abraço de Deus, a festa que Deus prepara para nós. Deus se contenta com o nosso parcial arrependimento e Seu amor imenso nos ressuscita completamente, nos levanta do chão, nos reveste, nos engrandece igual um rei. Essa é a misericórdia. O amor imenso de Deus que se reclina sobre a miséria do nosso pecado e nos abraça com tanta força que nos ressuscita, nos reanima. Toda vez que retornamos ao nosso Pai, recebemos dele tantos abraços e beijos que queríamos confessar todo dia, toda hora, se compreendêssemos isso. Enfim, não esqueça que quando você se arrepende de seus pecados e decide voltar, você dá uma emoção tão grande a Deus que suas entranhas tremem. Numa linguagem humana, diríamos que você dá uma alegria tão grande a Deus que Ele quase infarta. Vamos agora, portanto, ler novamente alguns trechos desta maravilhosa palavra que tantas vidas mudou. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao Pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o Pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar de porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho e coloquei o anel no seu dedo e sandálios nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. e começara a festa. Podemos parar e anotar no nosso caderno algumas frases que mais nos atingem. Música 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 Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito que nos ajudará a entrar na nossa interioridade onde Deus habita. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Paz e alegria a todos. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. Paz e alegria a todos. Correu-lhe ao encontro, abraçou-lhe ao encontro. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também, no fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei, sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, te dou este pranto em minhas mãos. Mil amigos conheci, disseram adeus. Caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir, meu pai, não trato um servo assim. Confiei no teu amor e voltei, sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixaste-me falar da ingratidão. Morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, louva, nova, Deus, andai aos pés. Com ele, a vida são férias. Confiei no teu amor e voltei, sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, te dou este pranto em minhas mãos. Confiei no teu amor e voltei, sim, aqui é meu lugar.